Em dia 41, a gente já fala agora da rodoviária do plano piloto. Olha, um comitê de transição foi anunciado pelo GDF. A finalidade é atuar na transferência da gestão pública para a iniciativa privada. Durante esse período, o GDF vai entregar a relação de bens da rodoviária aos novos donos, que por sua vez vão apresentar o plano de trabalho e o cronograma de obras. O consórcio que venceu a concorrência para administrar o terminal tem 90 dias para assumir a operação e começar as obras da infraestrutura. A concessão vale por 20 anos e os novos administradores devem investir cerca de 120 milhões de reais. Estou na expectativa, vai dar certo. Fique otimista, viu?